Foi pedir desculpas, nada que Graffa não faria, né? Não, bolado é alguém. Vai lá pedir desculpas, né, Graffa? Lógico, né? Tem que... É o mínimo, né? É verdade. Guilherme Mbappé chutou a bola e alguém avisa lá, ô Guilherme, aí ele fez aquele, hum, mandei mal, deu ruim. Vou lá pedir desculpas. Guilherme Mbappé pulando a placa e indo pedir desculpas. Pra você o aquecimento de França e Marrocos. Daqui a pouco tem Mbappé.